Nós vamos ter eleições legislativas regionais e autárquicas ainda este ano e é preciso que nós façamos tudo para que possamos ter o apoio necessário, porque, como sabemos, sozinhos não temos recursos financeiros para realizá-los e, portanto, temos estado nessa ofensiva demonstradora claramente da nossa vontade de cumprir esse desiderato democrático que é a realização regular das eleições, das eleições apresadas, de forma a permitir que as legitimidades se renovem e que, sobretudo, a palavra seja devolvida ao povo para que ele se pronuncie relativamente à designação dos dirigentes do país. A propósito é que garantias foram dadas em termos da civilização de recursos? A ofensiva tem sido lançada já há algum tempo nesta parte. Nós já recebemos da União Europeia uma nota dizendo-nos que, para precisar efetivamente das áreas e a quantificação e o orçamento que está previsto pela Comissão Eleitoral Nacional, a resposta já foi remetida à União Europeia e a outros parceiros, Portugal, que tem também sido um parceiro tradicional de São Tomé e o Príncipe, sobretudo nos aspectos relativamente aos materiais, os gotinhos de voto, os materiais necessários para a realização de eleições. Obrigado. Obrigado.